Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o 21º episódio da 3ª temporada de Riverdale Também conhecido como o penúltimo episódio dessa temporada, muitas coisas aconteceram nesse episódio Então ó, se inscreve aqui porque toda semana tem vídeo de Riverdale, eu tô falando sério, toda semana tem vídeo de Riverdale, cara Comenta aqui o que você tá achando dessas reviravoltas que estão acontecendo e vamos falar desse episódio Antes disso, não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil, eles são maravilhosos e eles sempre postam a promo do próximo episódio Legendada, perfeita, incrível, sem defeitos Então sigam eles em todas as redes sociais pra vocês não perderem nadinha sobre Riverdale, que é uma série maravilhosa Que episódio foi esse, né gente? A gente tava vindo de alguns episódios um pouco fracos, né, a gente já tinha falado um pouco sobre isso Mas desde o episódio da semana passada, que a gente teve a volta do Gorro Negro, a gente teve aparições do Rei Gargola A gente teve muitos momentos chocantes, a gente já sabia que a gente estava na reta final e que muitas coisas iam acontecer nesse episódio Eu vou começar falando sobre o arco da Verônica com o Archie, porque acho que esse é o arco mais simples que tem, né As teorias estão no outro arco, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso primeiro A gente descobriu que o Hiram, na verdade, ainda controlava tanto o Pops quanto o Inferninho da Verônica Ela ficou muito revoltada com isso, né, e ela estava procurando uma maneira de se vingar do Hiram por conta disso E nesse episódio a gente vê que o Hiram pretende de fato, né, pretendia no caso, comprar Riverdale inteira Na verdade ele queria pegar as dívidas de Riverdale, pagar essas dívidas, mas assim ele teria um controle bastante injusto sobre a cidade Então é claro que a Hermione não queria isso, né, ninguém queria isso, na verdade, isso é um mega monopólio Que é uma coisa que não é muito boa, né, na verdade ela é bem ruim pra negócios e coisas do tipo, né Então era uma coisa que ninguém queria Aí a Verônica e o Archie fazem um plano para pegar o Hiram de vez A mãe do Archie chama uma conhecida dela, que é do FBI, e aí ela arquiteta um plano, né, pra pegar o Hiram com a mão na massa Fazendo, cometendo um crime, e aí ela se baseia nessa história do inferninho, né, dele ainda ser do Hiram De ele ainda estar no nome dele, e faz ali uma aposta ilegal, faz a luta ilegal, e aí tudo vai cair nas costas do Hiram E o Hiram finalmente é preso lá no final do episódio O Hiram ficará preso? Eu acho que sim Eu acho que pelo menos pra esse final de temporada, tudo que aconteceu com o Hiram até então Foi diminuindo, 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 até que ele meio que se tornou irrelevante durante alguns episódios E agora ele meio que voltou com tudo Eu acho só que eles queriam dar continuidade pra esse arco, né, mas eles não sabiam muito bem como E pra segurar o Hiram como um vilão da próxima temporada, eles resolveram fazer dessa forma Prender ele, e aí eu acho que na quarta temporada, que já está confirmada por sinal A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele E assim a Verônica e o Archie vão poder finalmente se voltar para ajudar o Jug e a Betty Em tudo que está acontecendo lá com o Regágula, o Gorro Negro e tudo mais, né Ao mesmo tempo a gente teve o retorno do Reg, que também estava sumido por alguns episódios, né Porque ele estava gravando um outro filme Mas ele volta nesse episódio, ele ajuda a Verônica ali E no final do episódio a gente tem uma cena onde o Archie vai na casa da Verônica Porque ele está pronto para se declarar para ela, finalmente E a Verônica está lá com ninguém menos do que o Reg Foi uma cena bem esquisita, né Eu acho que todo mundo sentiu uma vibe meio bizarra ali do relacionamento da Verônica com o Reg Porque o Reg fala assim, ai a Verônica disse que queria ficar comigo, né E a Verônica fala, é, é, eu disse isso Mas assim, ela não parece muito convencida de que ela disse isso Então dá uma sensação de que o Reg pode estar chantageando ela, sabe Ou enfim, ele pode estar com algum plano, né Mas aí agora fica a questão, o Reg está trabalhando para o Hiram Ou ele está fazendo um negócio por vingança pessoal, né Porque ele ficou chateado que a Verônica meio que, tipo, usou ele Depois deixou ele de lado e tal Então eu acho que ainda tem alguma coisa meio shady ali acontecendo Com o Reg, a Verônica e o Art Mas a Verônica deu um toco no Art O Art volta para casa com o rabo entre as pernas praticamente, né Mas ela também não pareceu muito satisfeita em dar esse toco, né Eu acho que a gente, todo mundo estava sentindo vibes Vart Há muitos episódios, né Eu acho que os dois estavam rolando um clima bem forte entre eles Então, tipo assim, foi estranho Então não sei, vamos ver Mas talvez isso também seja algo que vai ser revelado, tipo, no último minuto do episódio E vai acabar ficando para a quarta temporada Ah, o Reg trabalhava para o Hiram, né Então comenta aqui embaixo se vocês acham que o Reg está fazendo isso por vingança Ele está trabalhando com o Hiram Ou, na verdade, não tem nada a ver E ela realmente quis ficar com ele e ele não está chantageando ela Bom, aí a gente passa para a parte mais complexa A Betty, a Fazenda, o Jug e o Regárgula A gente fica naquela de, será que eles têm ligação, será que eles não têm, né Agora, além de tudo, a gente ainda tem gorro negro de volta A gente ainda não sabe qual que é a ligação de tudo Se é que ela existe A princípio, eu acho que a Fazenda não tem ligação com o Regárgula A gente tinha muitas especulações sobre o Edgar ser o Regárgula, né Que ia se revelar isso Ou o Edgar ser o gorro negro Eu acho que, no final das contas, o Edgar tem ali a agenda dele, sim Ele está buscando alguma coisa, sim Mas eu acho que isso não tem a ver com esse resto de coisas que está acontecendo Então, falando da Fazenda primeiro A Betty foi para lá para se proteger, né Do pai dela, do gorro negro E, chegando lá, ela começa a descobrir coisas mais bizarras ainda sobre a Fazenda Como o fato de que o Edgar faz cirurgia nas pessoas Usa motivos de cura para falar que ele está, na verdade, salvando a vida delas Mas, na verdade, ele está, aparentemente, retirando órgãos das pessoas, né Então, o Edgar e a Fazenda são uma espécie de coletora de órgãos Que juntam pessoas e chamam adolescentes e vão tentando usar os órgãos dessas pessoas E aí, a Betty coloca ali uma sementinha de que esses órgãos seriam, na verdade, para a Evelyn Porque a Evelyn está lá, ligada nas máquinas, fazendo uma espécie de processo para quem tem diálise, né Que é quando você tem problema nos rins E, teoricamente, esses órgãos, porque o Kevin mostra lá uma cicatriz bem grande Esses órgãos, teoricamente, seriam para a Evelyn Ela está tomando remédios para rejeição, né, para transplante Ou seja, que significa que ela teve um transplante Então, isso me leva a crer que a Evelyn tem esse problema Ela falou que ela sempre foi uma criança doente Tem esse problema e precisa encontrar doadores Ela nunca foi capaz de encontrar E o Edgar veio com essa história da fazenda Para conseguir ter acesso a várias pessoas E poder testar vários órgãos diferentes Até achar algum que fosse o match perfeito para ela E, no caso, ele ainda não encontrou Ele continua testando E, aparentemente, a Betty é a pessoa que é a chave de tudo isso, né Eu não entendo por que eles continuariam fazendo o procedimento na Tony, por exemplo Sendo que a Betty está lá Pode ser que ainda ele faça alguma outra coisa com esses órgãos Porque nem todos podem ser para a Evelyn Então, pode ser que ele venda esses órgãos Que tenham outras pessoas, né Então, no final das contas, a fazenda é um contrabando de órgãos, basicamente Mas o foco principal, aparentemente, é a Evelyn Mas até quando a Betty fala isso, a Evelyn fala Você não sabe de nada Você não sabe Então, eu acho que ainda tem uma grande revelação sobre a fazenda E sobre essa coisa dos órgãos Para quem eles são Para que mercado eles são Será que eles vendem esses órgãos para o Hyron? Será que o Hyron tem alguma coisa a ver com isso, né? Bom, aí aconteceram várias coisas A Betty tenta fugir, né Ela avisa a Cheryl A Cheryl avisa a Tony No final, rola uma puta confusão A Cheryl e a Tony correm A Betty tenta salvar o Kevin e o Fangs Mas eles estão muito piradões E eles entregam a Betty Então, a Betty continua presa A Cheryl continua presa Porque ela dá espaço para a Tony fugir E a Tony foge Vai para Riverdale, né Vai pedir ajuda, obviamente E a Cheryl e a Betty ficam lá presas A Betty, a última vez que a gente vê ela Ela está na cama de cirurgia E o Edgar vai fazer a cirurgia nela Vai tentar pegar o órgão dela Será que vai ser para a Evelyn? Será que elas têm alguma conexão? Ou será que ele sabe de alguma forma Que o órgão da Betty É perfeito para a Evelyn E é o órgão que vai funcionar? Ou será que ele só acredita que é? E aí eu acho que a gente abre Muitas teorias De que a Evelyn É o Chick Cooper O Charles, na verdade, né De que a Evelyn é o Charles O verdadeiro filho da Alice e do FP E por isso que eles teriam o mesmo sangue Que a Betty, né Então por isso o órgão daria certo Ou de repente o Edgar é o Charles Cooper Então, tipo, pode ser que eles tenham Alguma conexão especial com a família da Betty Por isso eles tenham essa obsessão e tal Mas pode ser uma questão simplesmente genética Eles sabem Porque aparentemente eles falam sobre genes Que a Betty tem Que são genes de serial killer, né Então aparentemente eles fizeram um teste genético na Betty Então eles sabem de algumas coisas sobre ela E uma dessas coisas pode ser a compatibilidade com a Evelyn, né Então vamos ver o que é exatamente E se a Betty vai realmente passar pela cirurgia Porque da última vez que a gente viu ela Aparentemente ela estava já pronta Para ser cortada e ter um órgão arrancado, né Vamos ver, né A gente já sabe que tem uma cena dela Com uma arma na promo do próximo episódio Inclusive hoje vai sair a análise da promo Lá no meu Instagram Então me sigam lá E eu vou falar todos os detalhes ao certinho Mas a gente vê que ela tá viva Então a Betty não vai tá morta A Betty não vai morrer Mas pode ser que ela tenha um rim a menos Bom, e aí a gente tem o outro lado da história Onde a gente teve uma grande revelação O Jug continuou indo atrás Do Rei Gárgula Para tentar descobrir quem era Para tentar descobrir quem foi Que entregou aquele bilhete para a Betty no baile E aí ele encontra o Rick, né Que é aquele garoto O Rick leva ele direto para os garotos muito loucos Que persegue ele Ele entra no bunker A Ethel está lá Ethel que estava desaparecida até então Finalmente deu as caras de novo Finalmente apareceu E ela aparece desesperada Ela fala que ela tá cansada do Rei Gárgula Quer fugir E o Jug vai ajudar ela a fugir Eles vão ali no ônibus de novo Encontram o gorro negro ali, né Nessa cena ele não pareceu nada com o Hal Cooper Ele tava com o gancho Mas não pareceu nada com ele Mas na promo a gente vê ele tirando a máscara A gente vê que é o Hal Cooper mesmo Então o Hal está vivo de fato E ele é o Black Hood Então tipo, isso aí tá acontecendo mesmo Depois que eles conseguem fugir do Black Hood Os garotos lá ficam salvos e tal A Ethel conta para o Jug quem é o Rei Gárgula E o Jug fala, isso é impossível e tal E ela fala que Jason Blossom é o Rei Gárgula Gente, calma aí Vamos segurar a animação aí Gente, o quê? O que que tá acontecendo? Eu fiquei muito nervosa nesse momento Na promo a gente já sabia que era uma pessoa impossível Então eu imaginei que era uma pessoa morta Havia um boato de que seria o Jason Porque o Nico, que é o ator que faz o Ricky Ele com a Jelly Bean Eles já tinham postado uma foto Onde tinha uma pessoa vestida de Rei Gárgula A cabeça tava borrada Mas era uma pessoa ruiva E aí começou essa especulação de que seria o Jason De que seria o Jason De que seria o Jason Mas o Jason tá morto O Jason tá morto desde a primeira temporada A gente viu o corpo A gente viu ele tomando um tiro na cabeça Tem tipo, muitas coisas que mostram que o Jason tá morto Mas aparentemente o Jason não tá morto, né? E ele não só não tá morto Como ele é o Rei Gárgula Não sei, gente É possível? É possível No dia 13 de julho de 2018 O Roberto, criador da série Postou uma foto Marcou algumas pessoas E tem um pôster escrito Bem-vindo ao Riverdale Tem uma marca gigante do Rei Gárgula E ele marcou o Trevor Steins Do lado dessa marca Será que isso significa que realmente é o Jason? Ele sabia que o Jason vai voltar E a gente aguardou essa temporada inteira Que foi uma puta bagunça Uma puta confusão Pra no último episódio O Jason aparecer vivo mesmo? Não sei, gente Eu não sei Everydale é óbvio Eu acho que tudo é possível Eu acho que a gente tem outras coisas Que podem nos levar a crer Que isso pode acontecer, né? A gente sempre falou sobre o Rei Gárgula Ser uma coisa cíclica O Jason e o pai dele teriam sido Rei Gárgulas Os dois, né? O Clifford na época dele O Jason agora Por isso eles teriam essa conexão E por isso ele teria passado o manto pro Jason Mas a gente ainda tem o fato De que uma pessoa loira Tatuou os símbolos do Rei Gárgula Nas costas E essa pessoa não teria sido Jason A gente tem um cara que aparece na promo Com as tatuagens nas costas Que parece ser ruivo Parece ser o Jason Mas eu não sei também Eu acho que eles podem estar assim Tentando enganar a gente Até porque o cara que teve as tatuagens nas costas Era um cara loiro Eu não sei se o Jason teria virado loiro Pra escapar, pra fugir Mas eu vou ficar muito chocada Eu acho Se o Trevor aparecer no último episódio Porque a gente não viu ele perto das gravações A gente não vê ele há meses Assim, com nada relacionado a Riverdale Praticamente Esteve no Brasil Entrevistamos o Trevor Perguntamos sobre o Riverdale E se ele já sabia Ele se fez totalmente de sonso Sei lá, gente Eu fiquei um pouco chocada Com essa informação Pode ser uma armadilha da Ethel Né? Eu acho que Pareceu tudo meio fácil Tipo, justo na hora que o Jug é perseguido E meio que encurralado no bunker A Ethel tá ali Depois de estar desaparecida por meses Dizendo que precisa de ajuda E que sabe quem é o Rei Gárgula Que é uma informação que a gente tem Caçado há muito tempo E aí a Ethel sabe E ela tá aí Andando por aí Tranquilamente Pronta pra trair E contar quem é Né? Então eu não sei Eu senti que poderia ser Uma armação dela Ela poderia estar Tentando jogar essa informação Pra despistar o Jug De alguma forma Né? Mas eu não entendo ainda Qual que seria o objetivo Seria só despistar? Seria só fazer ele parar De procurar quem é o Rei Gárgula E na verdade o Rei Gárgula É uma outra pessoa? Talvez Né? Então pode ser que seja uma armação E que ela falou O Jason Blossom Mas o Jason tá lá morto mesmo A gente viu que o Jug Foi atrás do túmulo do Jason Estava vazio Né? Algumas pessoas falaram Ah, mas eles enterraram Um caixão vazio Lá no começo da temporada Sim Mas depois a gente viu O corpo do Jason E provavelmente o corpo Foi colocado no caixão Né? Não jogaram o corpo no lixo Então se ele tá morto mesmo O corpo era pra estar lá no caixão Se ele não tá morto Aí, né? Alguém tá aí dançando Com o corpo do Jason Isso também é um pouco bizarro Mas também pode acontecer, né? Eles podem estar tentando Enganar o Jug E pode ser uma outra pessoa Agora, quem? Né? E aí que a gente entra No que eu tô achando Que é a teoria mais Que tá mais forte por enquanto Hal Cooper é o gorro negro A gente sabe disso Mas o Hal Cooper Não trabalhou sozinho Ele teve que escapar da prisão Ele teve que cortar a própria mão Pra fingir a morte E voltar a ser o gorro negro E aparentemente o gorro negro E o Regárgula Estão trabalhando juntos E a gente sabe Que tem uma pessoa desaparecida Desde a segunda temporada Que é o Tick O Tick é uma pessoa Que não gosta muito Da família Cooper Porque ele foi maltratado E depois foi basicamente Jogado para a morte Pela Betty, né? E ele teria motivos Ele poderia muito bem Ter se aliado ao Hal Lá no final da segunda temporada Pra construir esse plano Pra aparecer com o Regárgula Porque justo quando O Hal Cooper é preso O Regárgula O Regárgula misteriosamente aparece Então nos faz crer Que eles podem sim Ter uma ligação Pode sim ser o Tick Ele não está morto Ele está vivo E ele tem sim motivos Pra ir atrás dos Cooper Por exemplo A gente tem fotos Do Hart Denton Que é o ator Que faz o Tick Ruivo Ele pintou o cabelo Ficou ruivo Aí uns tempos Ele é loiro Mas ele ficou ruivo Uns tempos aí Então ele pode estar ruivo Pra gravar esses últimos episódios Talvez se passando Por Jason Blossom Talvez Sei lá Tentando enganar Tentando se disfarçar Ou qualquer coisa do tipo A gente sabe que o Hal Estava na escola Durante o clube da meia-noite Então ele poderia ser sim O Regárgula original Ele é um serial killer Então fazia sentido Ele ser um cara Serial killer vestido Então por enquanto Eu acho que essa é a teoria Que mais faz sentido pra mim A gente ainda tem O Charles Que é esse filho misterioso Da Alice e do FP Que nunca apareceu A gente sabe que Teoricamente está morto Ele pode ser um Também acho que o Regárgula É numa situação dessa Mas eu não sei porquê Que ele Se juntaria com o Hall Como eles se conectariam Mas acho que poderia ser possível Ou ele pode ser uma outra pessoa Tem gente que acha que ele é o Edgar Tem gente que acha que ele é a Evelyn Sei lá gente Acho que a essa altura Tudo é possível Mas eu estou acreditando Na volta do Tiki Eu quero a volta do Tiki agora Porque Eu acho que esse negócio Da volta do Jason É mais caótico Do que a volta do Tiki Entendeu? Então eu espero que o Tiki volte O Jason continue morto Porque aí vai ser muito confuso Sei lá A gente vai ter que ter Uma temporada Só para entender O que o Jason fez Durante esses dois anos Que ele ficou tipo Desaparecido E ninguém nunca soube Que o cara estava vivo Então comenta aqui embaixo O que vocês acham Quem vocês acham Que é o Regárgula Jason está vivo mesmo O Tiki vai voltar Sei lá Comenta aqui embaixo Hoje mais tarde Vai ter a análise da promo Lá no meu Instagram Então me sigam lá no Instagram Para vocês Para a gente continuar Criando teorias E né A gente se vê Na semana que vem Para o último episódio Da terceira temporada De Riverdale Quais serão as revelações Que a gente vai ter né Então é isso gente Um beijo E até semana que vem Que a gente vai ter